Outra questão também, que é de suma importância que nós devemos aprender, teologicamente, entrou o diabo em cena na Bíblia. Em que período? No Éden? Não, não. O escritor coloca que ali é o diabo? Não. É que hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Mas quando o escritor está escrevendo lá, o Gênesis, ele tem que figurar que ali é um diabo? Não. Ali a figura para ele é o quê? Uma serpente. Serpente, acabou. Quando é que entra a figura do diabo? Em termos de datação, cativeiro babilônico. Livro de Crônicas e Jó, são escritos no período do cativeiro babilônico. A escrita do livro. Ali que começa. E o que existia na época parentesco à Babilônia? Uma outra religião parentesca à Babilônia. Qual que era? Não. Religião. Zoroatrismo. Zoroatrismo. Zoroastro. Zoroatrismo. A figura, essa questão entre o bem e o mal, isso chama-se dualismo. Isso vem do zoroatrismo. Daí que surgiu a figura desse satanás, diabo. Vem do zoroastro. Por isso que você não vai encontrar biblicamente. Não. Isso depois, por influência do zoroatrismo, da Babilônia, dos judeus, dos caras na cativeira, aquela coisa toda. Aí começa a incorporar a figura de satanás. Daí pra frente. Mas até então, você não vai encontrar. Exemplo. Moisés foi lá no Egito, não foi? Você ia falar que os sacerdotes lá do Egito estavam sendo usados por satanás? Não. E por que ninguém fala que o sacerdote estava sendo usado por satanás? Não. Vai falar que o milhão foi usado por satanás? Também não. E tantas outras referências vocês não vão falar isso. Porque vocês não veem de forma nítida. Quando você enxerga o período, o tempo ali do escritor, da narrativa. Você não vai enxergar isso. Aí o que acontece? Quando existe o novo, nós começamos a fazer paralelo. Ah, não. Isso aqui é a atuação do diabo. Isso aqui é de satanás. Não sei o quê. Isso é uma conjectura. Mas comprovar, não. Não tem como. Está certo? Então a serpente só vem passar a ser serpente quando clareia lá no Novo Testamento. No Novo Testamento. Sim, justamente. Porque ninguém vai falar que lá é a serpente. Você pega qualquer crente. Irmão, você viu que o satanás já estava lá com a Donhéva. Você fala, que é satanás, irmão? Não era ser mesmo. A serpente é quem, irmão? Aí você fala assim, irmão, faz de conta que o livro do Gênesis está sendo escrito agora. Não existe novo. Não existe nada de satanás. Nem a palavra satanás existe. Quando vai falar que é satanás. Tem como, irmão? Não existe, né, senhores?